Que lindo bicho, meu! Esse cara é a única espécie de cascavel que a gente tem no Brasil, mas tem cinco subespécies. Essa é uma delas, terríficos. Crótolus duricius terríficos, que é essa subespécie que vive aqui. Mas é uma espécie única que vive no Brasil inteiro, um bicho extremamente seguro de si próprio, que é a cascavel. Diferente de uma jararaca, ela é senhora da situação. Um bicho tranquilo, mais porrudo, mais curto. É um bicho que chega, sei lá, um metro, um metro, um pouquinho no máximo de comprimento aqui. Olha só o posicionamento. É um bicho de... que não fica gastando bote à toa. Olha que linda! Que chocalho inteiro, cara, que tá esse bicho aqui. sensacional, cara. Lindo demais. Lindo demais. Chocalhão espetacular, cara. Olha só, completo, inteiro. Lindo, lindo. Que representa o quê? Representa as mudas desse animal. Eu já vi cascavel velha, nova com somente um anel no guiso e vi cascavel nova com diversos anéis no guiso. É... Foge da... tem que fazer um pouco distante. Bom, porque o sol tá caindo, tá um finzinho de tarde pro início de noite. Esse bicho vem termorregular. A gente teve uma noite de chuva, por isso a gente tá vendo essas poças de água aqui. E esse cara vem termorregular, sossegadão, tranquilo, nesse ambiente de rocha. Que espetáculo! Bicho vivíparo. É um bicho diferenciado. Olha só, que linda posição. É um bicho diferenciado, mano. Muito seguro de si. A toxina já é uma toxina muito potente. Neurotóxica, hemorrágica. Ela vai agir nos rins, ela vai agir no sistema nervoso central. Ela, com o tempo, é mais... A toxina é mais perigosa do que a da jararaca. Mais potente. E... Leva ao sistema... A falha de todo o teu sistema, do teu organismo. Mas... É um animal que te avisa. Chacoalha o guiso. É um animal que... Não quer qualquer contato com o ser humano. É prejuízo pra ele. Tamanho das escamas desse bicho, mano. Que sensacional. E aí